Você já imaginou trabalhar um dia e folga 4, ganhar 6 mil reais, uma cidade boa, próxima a uma capital do Nordeste e ter tempo suficiente para estudar para o seu concurso-alvo, seja Polícia Federal, Policial Rodoviária Federal, Delegado Federal, algo desse tipo, fazer sua formação em Direito ou seu curso superior para pegar um tecnólogo, um superiorzinho, uma graduação para fazer os concursos mais renomados aí para você. Ó, interiorzão aqui, galo cantando, não pode parar. Eu amo gravar aqui, essa aqui é a minha terra, sertãozinho, próxima a Guarabira, mas vamos falar desse concurso. GCM Parnamirim, é muito possível, é muito possível, eu queria fazer esse concurso aí porque é uma boa oportunidade. E aí, como é que vai ser essa prova? Já tem edital? E aí, como é que funciona? A prova não tem o edital ainda, mas com certeza vai sair, já está tudo confirmado pela Prefeitura de Parnamirim, próxima a Natal, uma cidade muito boa de se viver, cara. Sextou com muita notícia boa para a segurança pública de Parnamirim, estamos aqui ao lado do nosso prefeito Taveira, onde ela acabou de assinar aqui com a FUNSERM para a realização do concurso público da Guarda Municipal de Parnamirim. Concurso esse muito esperado por toda a caveira aí, concurseira, e principalmente pela população de Parnamirim, onde irá trazer mais segurança pública. Previsão de edital, se Deus quiser, já para a próxima semana. Parabéns, Prefeito Taveira. 50 vagas, viu? São 50 vagas. É isso aí, Prefeito Taveira fazendo história na segurança pública de Parnamirim. Parabéns, Prefeito. Então, eu vou fazer esse concurso, eu vou cunhar os identes para esse concurso. Já falei com o André Mício, do canal André Mício Queiroz, e a gente está pegado aí, estamos juntos nesse concurso. Ele vai fazer ótimos materiais, sem dúvidas, como ele sempre faz para esses concursos mais focados e direcionados. E é claro que eu vou estudar aí, vou testar os materiais dele, e se for bom eu trago aqui para vocês. Por recomendação, não tem nenhuma união financeira, eu não gosto de trabalhar dessa forma, certo? Mas, se for bom, eu vou trazer para vocês os materiais aí para a GCM Parnamirim, sem dúvida nenhuma. Vou mostrar, né? O CFP do André Mício é bom mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? Que a gente testa pouco, e eu estou aqui para trazer para vocês, né? As coisas que eu vivo. E um pouco mais da minha intimidade aqui, né? No que tange a estudos para concurso público para vocês. Então, a gente conversa, somos amigos. Cada um aí trata dos materiais que gosta. Então, comenta aí se você está estudando para essa prova da GCM Parnamirim, porque com certeza vai ser uma oportunidade ímpar, pouco vista. Muita gente deixa, deixa de ficar ali na ESA ou na PMPB, porque passou na GCM Parnamirim, a escala é muito melhor e vai para lá. Salário muito melhor, inclusive. E é uma instituição que você consegue estudar para outro concurso, porque são quatro diazinhos, ó, livres. E ninguém, 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 André Misso falou, e ele conhece como ninguém aquele lugar. Ninguém reclama da GCM de Parnamirim. Ninguém. Então, isso é um bom indício. E a gente pega o peixe de quem tem mais experiência. A gente vai e se liga, ó. O cara tem experiência, ele mora ali no lugar, ele tem conhecimento, ele está falando isso. E por que o cara ia mentir? Figura pública. Então, sem dúvidas nenhuma, é uma boa oportunidade e eu não vou dormir no pão. E eu estou trazendo aqui para vocês, refletindo para vocês o que ele falou. Ah, eu estou só falando o que André Misso falou aí, sabe se é verdade? Cara, eu prefiro trazer para vocês uma verdade, repetir uma verdade falada por outra pessoa do que inventar uma mentira nova. É o que eu sempre digo, né? Então, é um concurso bom. Eu sei que esse vídeo provavelmente não vai pegar muita visualização, porque as pessoas veem o título GCM e desdenham totalmente do concurso, mas eu tenho que dizer para vocês, estudem. Ah, eu estou nas etapas já PMP, pô. Sou PMP, sou policial, sou polícia. Calma, meu filho, calma. Não estou contando mal, não estou contando com o mal de ninguém, mas a gente tem que continuar estudando, porque o cérebro não pode ficar paralisado no tempo, não. Vamos estudar, vamos ter metas aí traçadas para concretizá-las, certo? E é isso que eu trago para vocês. Vamos continuar estudando. E eu sei que muita gente que acompanhava o canal na PMP saiu e vai abandonar o canal ou não vai assistir, mas eu fiz minha missão, né? Cada um faz o que quer e eu estou aqui para ajudar as pessoas que ainda querem estudar e querem continuar estudando e novas pessoas que não conhecem o canal. E é isso, a gente busca crescer, né? E GCM, galera. GCM vai ser, daqui 10 anos, com certeza a área mais forte da segurança pública. Por quê? Se a PM não atualizar aí sua situação, vai ter uma diferença grande. GCM efetivo subindo. Por quê? Concurso em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é canto. É? Subindo. Com boas vagas. Jovem pessoas, sem vagas. GCM Panamininho acho que vai ser em torno de 100 vagas também, ou mais. Aí temos outras GCMs que tiveram por aí, sem móveis, enfim. A guarda, ela está tendo praticamente um poder de polícia agora, né? Com o que o STF falou, inclusive a guarda não era considerada um membro da segurança pública. Mas agora, segundo o STF, é. Certo? Então, tudo isso está atualizando. Efetivo da guarda subindo, efetivo da PM nos últimos anos caindo. Então, vamos ver, né? Tem guardas civis de umas cidades que não são tão boas, como João Pessoa, o salário mínimo. É claro que você passou na GCM de João Pessoa, se alegra, você está passando em um concurso e está ganhando estabilidade. Certo? Então, se alegra. Agora, um concurso que, assim, paga um salário mínimo, né? E não tem uma escala tão interessante, você pode estudar para outro. Pode estudar para outro. A não ser que você queira ficar naquilo ali e ir pro resto da vida. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem seus objetivos e suas metas. Não estou aqui para desdenhar da vitória de ninguém e nem nada disso. É claro que, se eu tivesse passado na GCM, eu ia estar vibrando mais ainda do que eu estou agora. Eu não cheguei a fazer a prova, né? Mas é isso. E tem GCM Panamirim. GCM de outras cidades que são boas. Algumas GCMs não são tão interessantes. Mas a de Panamirim é, sem dúvidas nenhuma, uma das mais interessantes. É um dos melhores concursos aí à vista. Por isso que eu quero focar quase que 100% das minhas energias nesse concurso. Certo? Eu não vou abandonar a PMSP, não vou abandonar a Polícia Penal de Ceará de forma nenhuma. E é isso. GCM Panamirim é uma boa. E ainda esse ano tem ENEM, tá? Isso aqui é só para quem ficou até o final do vídeo. Que o canal aqui é um bate-papo mesmo para vocês. Não tem enrolação, nem corte, nem nada. Mas é isso. Eu vou fazer o ENEM esse ano. Porque eu planejo ajudar uma galera também que vai fazer o ENEM para pegar um curso superior de graça. Às vezes um tecnólogo aí, pelo SISO, gratuitamente para fazer o tecnólogo, para ter o superior para fazer mais concursos. Abriu o leque de oportunidades, né? Para não ficar só no nível médio. Porque a gente sabe que nível médio, o concurso está caindo. E nível superior está sendo a nova exigência, né? Mas é isso. Antigamente nível fundamental era o padrão dos concursos, né? Nível médio era um pouco mais alto, superior raramente se tinha. Hoje em dia não. Hoje em dia é o contrário. Nível médio, nível fundamental praticamente não existe mais concurso. Nível médio era o ok, era a maioria dos concursos. Agora está sendo a minoria e a maioria está sendo nível superior. Então a gente não pode parar no tempo, né? É o que eu sempre falo para vocês. Não é porque eu passei na PMPB e na PMPE que eu vou ficar tranquilo. Não, eu não assumi ainda. Não assumi. Então a gente não pode contar com o ovo no buraco da galinha, né? Aquela história, aquela velha história aí. Frase de Matu. Mas é isso. Um videozinho aqui para vocês. Trocando ideia. Tamo junto, galera. É nóis. Comenta aí o que você acha. Se você vai tentar fazer esse concurso ou não. E é isso. Tamo junto. Pertenceremos.